boa tarde meus amigos eu venho fazendo aqui uma filmagem sobre a instalação do rádio px entendeu mostrando pra vocês aqui como eu fiz a primeira instalação eu puxei direto da bateria positivo negativo tudo conjugado pra fazer o fio de ligar o rádio né tudo ligadinho aí ó a antena eu botei ela acoplada aqui atrás ó é uma slim bold um slim bold das tio brais muito boa antena não entendeu sendo muito boa a instalação foi tornando aqui a filmagem uma amiga atrapalhou aqui aí foi a instalação feita né da slim bold aqui com o mini mini suporte aqui também da tio brais muito bom muito bom mesmo entendeu foi comprado tudo lá na shopping antenas shopping antenas a slim bold ela é muito boa eu fiz a ligação aqui fiz a ligação do fio terra também no suporte aprendi pela parte de dentro olha foi show levantar aqui foi prendida aqui no parafuso parafuso aqui da do amortecedor e lançado por fora lançado por fora colocado aqui com o conector direitinho abaixo 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 da antena abaixo da antena ela toda toda selada muito boa maria mole ó maria mole mas é é uma slim bold né não a mini maria mole entendeu mantendo muito boa e o radinho eu fiz a compra do radinho deixa eu botar o radinho aqui mostrar pra vocês aqui é o unidem pro 520 xl eu tenho a tentar aproximar lá que em mais está muito escurecendo entendeu o rádio muito bom muito bom olha eu fiz a instalação instalação gostando gente de longe falar de longe mas eu já fumo do lei melhor modulei com o outro radinho aqui o rádio é fraco mas com 148 ele fica melhor eu fiz a instalação daqui do fio vida antena passei por aqui que por baixo aqui do lado carona joguei por dentro da canaleta aqui ó vai direto canaleta aqui ó pela porta traseira aqui eu fiz a instalação dele também ó passei por aqui por trás aqui ó e saí lá na na forração lá na forração lá em cima em cima passei ele por aqui por trás ó foi foi feita que a instalação aqui no polo polo hatch ó passei por lá por dentro passei por aqui por baixo ó por dentro subir aqui subir essa parte branca aqui e sair aqui ó na borracha essa borracha aqui que pega aqui do 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 black light que eles falam um stop break do do da mala entendeu saiu aqui jogu ela por fora aí foi feita essa ligação entendeu eu tenho aqui também o meu velho radinho é que fiz o teste aqui para ver se estava tudo o roi da antena já é esse bom efeito também é 148 antigo entendeu muito bom bom entendeu fizer a ligação dela aqui e também tem outra antena fazer um teste aqui entendeu outra antena fazer o teste olha é uma eu ganhei essa aqui ó da aquário também ó da aquário ó b 2070 b 2070 b 2070 daqui é da aquário aqui é da aquário mas só que pra mim não resolveu essa antena não foi boa entendeu pra mim foi mais viável a slim bold porque slim bold ela foi bem mais cara foi bem mais cara mas é uma antena de alta eu com alta velocidade ela não faz ela não dá interferência entendeu ela não dá interferência eu fiz aqui a conexão aqui ó também botei o fusível ó fusível que dentro da caixinha de fusível para se deu algum curto né ele queima Primeiramente fusível Desse jeito, instalação no meu carrinho Entendeu? Modular bastante com os amigos E quem me indicou Esse radinho aqui Foi o André O André PXJF De lá de De Juiz de Fora Aí eu indico pra vocês também Esse radinho, essa antena Pra iniciantes Eu já tenho um bom tempo Mas só que eu indico a vocês Entendeu? E é muito bom O meu é PX1 W É... Não lembro, não lembro Mas vou dar uma olhada aqui Aguenta aí rapidinho que eu já vejo e mostro pra vocês O meu indicativo Sem indicativo a gente não pode rodar Entendeu? Retornando aqui ao vídeo Dei uma paradinha aqui Eu tô escutando os caras de longe Falar, entendeu? Muita gente de perto aqui Não fala que o local onde que eu tô É no meio de muito morro Entendeu? Aqui é no Rio de Janeiro Duque de Caxias Próximo a... A... Abel Forrocho Entendeu? Já fica difícil o sinal Mas agora tem aqui o meu indicativo Vou mostrar O indicativo móvel Ó Ó pra vocês PX1 W 9276 Né? O indicativo Sem isso aqui, ó Somos nada Por isso é para a gente aí Entendeu? Dá uma trabalheira danada Entendeu? Dá uma trabalheira danada Você... Você... Opa Você é multado Você é esculachado Você é humilhado Entendeu? Sem esse indicativo Com esse indicativo Se o senhor Tudo bem Muito obrigado Entendeu? Te trata com educação Entendeu? Mas voltando ao papo do rádio Assunto do rádio Esse rádio aqui Eu comprei E foi Tudo assim Me indicaram Entendeu? Por indicação Rádio bom Eu comprei também um Um... Qual o nome que eles falam? HGM75 Não sei se a imagem dá para ver Por causa do brilho Entendeu? Eu botei ali um Um suportezinho Uma pontinha de encaixe ali De latão Cromado Bonito Muito bom Olha lá Muito bom Funciona Ou dá um up Para o rádio Entendeu? Dá um up Para o rádio de verdade E eu queria deixar aqui Esse vídeo mostrando para vocês Que eu falei Quando fossem instalar um rádio no meu carro Eu iria filmar Iria... Tirar até o relógio daqui Sim, deixa o relógio ali Que eu queria filmar E mostrar para vocês Entendeu? O rádio Olha Pega interferência Pega interferência Porque está falando de longe Entendeu? Está mais hoje de domingo Não é muita gente Fica nas canaletas não Entendeu? Olha Mas o rádio É bom Quando você está próximo A rodovias Entendeu? Lugar difícil Excesso Olha Os caras falando Entendeu? Mas daí Fica esse Esse vídeo Para vocês aí Entendeu? Quem curtir Valeu Obrigadão Meu nome é Carlos Maggioli Entendeu? Só mostrando para vocês Agora Quando eu for fazer a instalação No meu caminhão Que eu vou comprar A antena Estil Braz É Maria Maria Mole Estil Braz Aquela aqui Ela é maciça Toda maciça Eu vou comprar ela Vou comprar um prolongador E Para deixar melhor Entendeu? E vou botar Um radinho melhor E eu futuramente Vou botar um rádio aqui Não sei se eu coloco O RP90 Que é lançamento Muito bom rádio Eu estou vendo ainda Se eu compro pelo site Da Aquarius Eu não sei Eu estou vendo ainda Aqui fica muito Muito apertado Para instalar Aqui o espaço Aqui é pequeno Para instalar um Hanover BR-9000 O espaço é Apertado Mas obrigado Aí pela Ó Os caras modulando Viu Até que o sinal é legal Mas só que É domingo de tarde Entendeu? Fica difícil De noite já E onde que eu estou Aqui é no meio do mato Eu estou ancorado Aqui com Meu carrinho Ó O sexto E o cinco Está horrível Muita gente falando Três Todas as canaletas Tem muita gente falando Entendeu? Só que o problema Não é a antena O problema Não é a antena O problema Aí ó Ó Escuta os amigos Modulando bem Ó Escuta Eu já modulei Bastante Já com ele Muito bom Muito bom Eu instalei Já tem um mês Mais ou menos Entendeu? Tem um mês Mais ou menos Então fica esse like aí Esse vídeo aí Para os amigos aí Entendeu? Ó Oportunidade Oportunidade Eu chego com boa noite É O instrutor falou que sim Está em ponto morto Para fazer mais média Daí o consumo dele Está em prazer Olha Oportunidade É difícil É difícil modular Por quê? Eu estou longe Estou longe demais Deles Entendeu? Mas... E é caminhoneiro A gente difícil se fala Quando só fala Quando passa na estrada Mesmo Entendeu? Os caras Estão em comboio Deve estar se falando Mas fica esse vídeo aí Para os amigos Entendeu? Valeu pela curtida Mas aqui foi tudo Pelo O intermédio Nosso amigo André PXJF Entendeu? Mais uma vez falando Que ele me indicou O rádio E eu estou satisfeito Com o radinho Também Os amigos Do Shopping Antenas Shopping Antenas Muito bom A entrega Imediata Entendeu? Foi comprado lá Antena Que esse rádio Eles não tinham mais Tinha acabado Aí eu fiz a compra Da antena Do fio Entendeu? Os conectores Infelizmente Eu não comprei lá Mas eu queria ter Comprado o rádio lá Eu espero Que esteja No mercado Aparecendo mais rádios Para poder botar Um rádio melhor Que pegue Mais canais Porque o de 40 É legal É legal Mas só que É o basicão Entendeu? Eu gostaria de pegar Um rádio melhor Mais um abraço Valeu pelo vídeo Já E Uma boa noite Para vocês Tchau Tchau